Igor Guilherme deu o papo pra ciranha, jogo sujo, essas danadas tá querendo uma foda no escuro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Tô mais certo das infusas, as donas do olifam, meu direct tá lotado, zerificada no instagram Vou botar só nas bebel, não vou ter pena não, aprende que não se ligue, ninguém tá puro, não Ninguém tá puro, não, ninguém tá puro, não, ninguém tá puro, não Igor Guilherme deu o papo pra ciranha, jogo sujo, essas danadas tá querendo uma foda no escuro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Ninguém tá puro, cara, ninguém tá puro, pode vir pererequinha que já tem que ser puro Tô mais certo das infusas, as donas do olifam, meu direct tá lotado, zerificada no instagram Vou botar só nas bebel, não vou ter pena não, aprende que não se ligue, ninguém tá puro, não Ninguém tá puro, não, 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 ninguém tá puro, não